O Matt não vai perdoar os renegados por isso. Matt! Onde você está? O Matt! O Matt! O Matt! O Matt! O Mattように atacar... menos performances! Contentor de Inilidor retentado. Meus amigos virão atrás de você e seus amigos serão pegos também. Garantia noção! Alguém viu algum infectado. O que é isso? O que é isso? E eu tava aqui toda preocupada que ia acabar Obrigada, querido, tava querendo um desses Como sabia que eu tava atrás disso? O que é isso? Ufa! Tinha acabado de vender o último Gato, eu tava precisando mesmo disso Vê se volta, viu? O que é isso? O que é isso? Mas você interrompeu a nossa refeição Fala o que quer em uma frase E depois, por favor Rala peito Você sabe muito bem por que eu vim Pelas lâmpadas UV A Mayer disse que você deixou de fazer uma entrega pros pacificadores E você achou que ia botar medo em mim com uns rosnados? O idiota do comandante Jack acha que todo mundo vai se mijar de medo do cachorrinho dele Mas não é de se surpreender mesmo O cara não sabe a diferença entre uma champanhe em um cálice de cristal e uma água na tigela do cachorro Não tem um pingo de sofisticação Não é, Vini? Ah, 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 não sei Não precisa ter medo O Jack não vai entrar aqui e mandar te enforcar Pelo menos, não por enquanto Ah, ah, Vini Quando você vai ficar mais firme, hein? Você quer minha atenção, Aiden? Então prova o seu valor O que você tem pra me oferecer? O que tal uma corte marcial? O Matt pode fazer isso, não pode? Uma corte marcial? Você não faz ideia de com quem tá falando, né? Quem ia negociar os contratos com os fornecedores? Quem alimentaria o exército? Ou quem daria armas e roupas? Depois de uma semana sem mim, os pacificadores ficariam sem nada O abastecimento vale ouro Tenta de novo E sem improvisar dessa vez, tá? É Olha só, eu só quero ajudar Eu preciso dessas lâmpadas Ah, já começou a choramingar Minha parte favorita É você quem precisa delas? Ou é o Jack? O que ele te prometeu, hein? Escuta, você tinha que fazer uma entrega E pediram pra eu garantir sua conclusão E como que você pretende fazer isso? Jogando todo o seu charme pra cima de mim? Não que você não faça o meu tipo Porque até faz Mas eu preciso de um bom motivo pra partir o coração do Vini desse jeito Então, vai ter que se esforçar Tá bom É, o seu tempo acabou Não conseguiu chamar a minha atenção Escuta, o que você quer, Juan? É, é como dizem por aí Quem precisa perguntar o preço Não tem dinheiro pra pagar Falando de uma coisa mais urgente E aí, conseguiu alguma coisa com aquele mal? Nunca tinha conhecido um cara assim Eu disse Vem pra minha casa me encontrar Vamos conversar E aí, tá sabendo? Eu vou adivinhar Ele devorou cinco pratos e estava junto com uma bela jovem? Um jovem Mas o resto foi exatamente isso Ele não é flor que se cheire mesmo Eu preciso que ele volte a trabalhar O Jack precisa das lâmpadas do Vini O Juan tá fazendo o corpo mole Vai ser difícil O Juan mal dá ouvidos ao Jack Então ele vai ser ainda mais complicado com você Ele tem os próprios homens e a própria base E ele adora esfregar isso na cara do Jack O que eu posso fazer a respeito? O mesmo que todo mundo Os ar do suborno Ele gosta de arte, artefatos, coisas caras antes da queda Quando vê algo que costumava ser valioso, não se aguenta Fica sem nenhum autocontrole Onde posso encontrar algo desse perfil? Ouvi falar de um senhor polaco que morava em uma cobertura na Liberation Passage Dizem que colecionava arte Tenta ver na casa dele Só dá pra chegar lá com um parapente Por isso que talvez tenha sobrado alguma coisa Vou ficar no rádio te guiando até ele Mas e você? Vai sair numa caçada? Não Uma festa É aniversário do Danior Mas nunca se sabe quando uma lista de convidados vai virar uma lista de alvos Por que não vem tomar umas com a gente depois que terminar com o Juan? Não acho que o Danior gosta de mim Ele não gosta de ninguém A gente vai se falando Isso mesmo, chega mais Aprovado 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 Não continua. Escuta, Antônio. Deixe- Ela é equipada. É só uma cidade. Ah! Como quem diz, eu sou o Senhor Oráculo. Quando eu falar, nenhum cachorro abre. Bravo. Bravo. Ah! 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 Ha! Ah! Contentor de Kimi Dor, próximo. Cara, opa! Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não. O João prefere degustar o seu caviado. As pessoas vão jogar flores aos nossos pés e as crianças vão cantar bravos capacetes a luz. Estou certa? Sim, senhor! Reclamei sobre a sujeira e senti para o professor Alperino que é uma coisa melhor. E dá pra acreditar que eu consegui uma aprovação pra ele. Ela é uma delícia, não é, meu bem? Quer participar? Sempre cabe mais um. Não, valeu. Te deixei sem graça? Desculpa, eu costumo ter esse efeito nas pessoas. Eu vou te esperar, mas anda rápido. Eu vou te falar uma coisa. Sua persistência é admirável. Eu fico até meio curioso pra ver o que vai fazer quando levar outro fora. Você vai se arrepender. Um single malt escocês de 16 anos. Engarrafado um ano antes do início da pandemia. Eu ouvi falar que um barril dele foi vendido em um leilão por mais de meio milhão de dólares. Ah, isso é que é presente. Hum, 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 hum. Saúde, gatinho. Fazer o que, ué? Você me deixou todo facinho? E aí, ainda tem interesse nas lâmpadas? O Matt falou por que precisa delas? Por que quer receber elas? É, pra conquistar a torre de TV. Não. É sério? Ele tá louco? Ninguém faz isso há uma década. Parece que é perigoso mesmo. Por isso precisamos das lâmpadas. Mas elas vão precisar de energia. Pelo que eu ouvi dizer, não tem eletricidade naquela área. Já tentaram conquistar ela sem energia. Tanto heróis quanto imbecis. Todos viraram lanchinho dos voláteis. Isso é problema do Matt. Por que você se importa? Eu me importo porque tem alguma coisa errada. Você também deve estar sacando, né, Aiden? O Matt quer se preparar pra defender a cidade do ataque iminente do Carniceiro. Então é melhor a gente já começar a construir um monumento pra ele, né? Só tem um detalhe. O Carniceiro não tá planejando ataque nenhum. Como você sabe? Eu tenho espiões. Inclusive entre os renegados. Desde o fim da guerra ocupamos o centro da cidade. Enquanto o coronel fica ocupando a represa. Basta uma alavanca pra metade da cidade ficar submersa em água tóxica. O coronel não é idiota. Ele sabe que uma guerra seria o fim de tudo. Então por que o Carniceiro atacou a cantina? Ela fica no centro da cidade. Boa pergunta. Talvez não tenha sido o coronel quem deu essa ordem. Tem mais alguma coisa acontecendo. Alguma coisa que a gente ainda não entende. Mas e as lâmpadas UV? Por que ele quer elas? O Jack tá escondendo alguma coisa. Já faz um tempo que ele tá pedindo mais lâmpadas do que precisa. E algumas dessas lâmpadas sempre desaparecem. Ninguém fica de olho depois da nossa entrega. Por que o Jack roubaria lâmpadas UV? É aqui, meu irmão, que o mistério fica uma loucura. O Jack nunca superou o fato de não ter conseguido derrotar o Carniceiro quando teve a chance. Isso já faz anos. Ele sabia que se atacasse a represa, o coronel fecharia as comportas. E um nível hídrico cada vez maior tiraria os compostos químicos de dentro do solo. Queimando tudo o que mora nessa cidade. Eles estão nesse impasse já faz dez anos. Um sempre esperando o outro tomar iniciativa. Mas foi aí que alguém reativou a energia e alguma coisa mudou. E os renegados atacaram a cantina. Eu não tô aqui pra me safar, Juan. Eu preciso das lâmpadas. Pra descobrir o que aconteceu com a sua irmã. Não é, Aiden? Eu falei que tenho espiões. Talvez eu consiga descobrir alguma coisa sobre o Waltz e a sua irmã. Mais ainda sobre o cientista do EGS que você e o Matt estão tentando contatar. Com meus recursos, eu diria que consigo achar essa pessoa mais rápido que o Matt. Acho difícil que ele ache ela, na verdade. Vamos nos ajudar. Você é esperto, Aiden. Mal chegou na cidade e já conseguiu escolher o lado certo. Eu vou entregar as lâmpadas pra você. Desse jeito, o Matt nem vai suspeitar. Mas depois vai pra catedral. Tem um cara escondido lá. Meio louco, mas manja muito de tecnologia. Pede pra consertar esse aparelho antigo de espionagem. Se ele funcionar, a gente vai poder grampear o transmissor que o Jack quer colocar no topo do pináculo da torre VNC. Pede pra ele fazer isso. Se a gente grampear as mensagens do Matt, a gente vai descobrir o que ele tá fazendo com as outras lâmpadas. O que já vai ser meio caminho andado. Quer falar mais alguma coisa? O Heitor continua em conta. Acho que o coitado não vai resistir. Em menudo... Que tal. Estando no fundo. A guerra com os delegados não vai ser tirada. Você sabe disso? 550 cavalos. O papai dizia que era o amor a dele. Infelizmente, ele não foi. Espero que o Wator sobreviva. É um dos nossos homens mais dedicados. Respeita a senhorita, peregrino. Nosso navio. Ela nos serve bem. Espero que as crianças estejam bem. Não vejo elas há semanas. Não vejo elas. 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 Não vejo elas.